Olá, gente! Vamos falar agora sobre a laranja ou chá da laranjeira ou das folhas da laranja, tá? Vamos lá! Tem vários tipos de laranja, tem a laranja doce, o serra d'água, tem a laranja pera. Bom, tem uma diversidade de tipos de laranja, certo? E quais as propriedades da laranja? Então, ela é analgésica, ou seja, ela tira dor. Como que a laranja tira dor? Você faz o suco da laranja e bate com o couve, que ela tira dor do corpo e dores diversas, tá? Olha só que maravilha, certo? Ela é anti-hemorrágica, ou seja, combate a hemorragia, é antitérmica, combate a febre, é aperiente, ajuda pra criança aí que tá com falta de apetite, principalmente. Ela é calmante, depurativa, laxante e reguladora do intestino. Então, quem tem problema no intestino, basta chupar laranja ou tomar o suco, certo? O charpo decocção das folhas é indicado nos casos de insônia. Então, quem tem problema de insônia, pega meio litro de água, aqui é meio litro. E aqui são cerca de seis folhas, né, da laranjeira, seis folhas da laranja. Põe meio litro de água fervente, põe a folhinha, depois põe a água fervente, deixa descansar e toma. Maravilhoso pra quem tem insônia. Além da insônia, ela combate vermes também. Então, pra quem tem problema de insônia, pra quem tá com problema de vermes, esse chá da laranja também serve. O chá serve pra insônia e serve pra vermes, tá? Também serve pra ansiedade e espasmos musculares. E esse fruto natural, né, com bagaço e tudo, aquela parte branquinha, ele combate resfriados, artrite, constipação intestinal e anemia. Então, tem umas centrífugas que você descasca só essa parte e espreme. Você toma esse suco, que é maravilhoso pra combater essas doenças. Tem pessoas que corta a laranja em rodelas, põe numa forma e coloca açúcar por cima e leva ao forno. Aquele açúcar ali, quando derreter, acho que deixa uns 10, 15 minutos. Quando derrete, tira do fogo, faz e guarda aquele melado, que é maravilhoso pra quem tá com resfriado, tá? Bom, tem várias receitas que você pode fazer com laranja, mas é bom pra tudo isso aí. Uso na beleza, né? Ela tem uma ação tônica, hidratante e sedativa da pele, efeitos semelhantes ao da polpa do pepino. Então, quem quer ter uma pele maravilhosa, pode pegar também a laranja e passar ela à noite. Sempre lave por causa da acidez no dia seguinte, certo? Você pode passar, mas no dia seguinte, se for sair o sol, tem que lavar a pele. E o uso no cosmético são os óleos essenciais, cremes corporais e gels para tratamentos de dermatites e eczemas. Então, no comércio, né, eles usam, no uso dos cosméticos, eles usam para diversos tipos de coisa, em forma de óleo, cremes corporais e gel, que é pra tratar a pele. O que é usado da laranjeira? As folhas e o fruto. Então, tudo é bem aproveitado, certo? Então, melhoras aí pra quem tá com esses problemas, né? E até o próximo vídeo. Beijão!